Eu tenho que exibir a mais descolada Tempos deixa, tempro deixa Tempos deixa, tempro deixa Um homem sem atitude É um ser aleijado É metade de um ser É um ser condenado Um homem sem atitude Nada pode fazer Tempos deixa, tempro deixa Atitude é magia Nobreza, harmonia Pureza Atitude é energia É paz e alegria É demais É Eu preciso desfilar Com minha novíssima e legítima Atitude Tempos deixa, tempro deixa O homem sem atitude Não tem dignidade Não tem coração Não tem capacidade Não merece perdão É Atitude é prestígio É É saber O poder é a lei É É o poder É É É Atitude é firmeza É Calor Beleza Atitude é amor É Todos querem descolar A mais chique e formosa A mais chique e formosa Tempos deixa, tempro deixa Tempos deixa, tempro deixa Tempos deixa, tempro deixa É Um homem sem Atitude Não é mais que um rato Vale menos que um cão Não é mais que um banana Um homem sem Atitude não vale um tostão É É É É É É É Atitude é raça É Fé Fortuna É Atitude é mulher É É É Atitude é razão É Valor É a alma É o Senhor É 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 Nada se compara Ao meu último modelo Outro Nada se compara Ao meu último tempo É Nada se compara Ao meu último tempo É É Tempo nos deixa, tempo nos deixa Tempo nos deixa, tempo nos deixa Tempo nos deixa, tempo nos deixa